E aí, Didi Gui da Zeota, vagabundo meme cachorro E aí, Didi Gui da Zeota, vagabundo E aí, Didi Gui da Zeota, vagabundo meme cachorro E aí, Didi Gui da Zeota, vagabundo meme cachorro E aí, Didi Gui da Zeota, vagabundo E aí, Didi Gui da Zeota, vagabundo meme cachorro E aí, Didi Gui da Zeota, vagabundo meme cachorro E aí, Didi Gui da Zeota